Por padrão, o Telegram reproduz GIFs e vídeos pequenos automaticamente. E é possível você desativar essa função. Ou seja, quando você entrar em Chats, você só vai poder visualizar um GIF, um vídeo, quando você apertar. Por exemplo, eu vou vir aqui em um grupo e note que automaticamente o GIF já fica reproduzindo aqui. E caso eu queira desativar essa função, basta eu vir aqui, esses três traços, configurações. Dados e armazenamento. Eu baixo aqui e venho aqui em Reproduzir automaticamente. Vai aparecer a opção de GIFs e vídeos. Caso eu queira desativar, basta apertar aqui. Para desativar e quando eu voltar e for no grupo novamente, o GIF vai ficar aqui só com esse símbolo de player. E vai reproduzir quando eu abrir. Certo? Quando eu apertar aqui, ele vai reproduzir. Eu posso apertar de novo e ele abre o GIF. Beleza? E quando eu voltar e entrar de novo, ele vai ficar na mesma situação de antes. Ele vai ficar parado. Então, funciona basicamente assim. Com o vídeo, da mesma forma. É só desativar a segunda opção lá, que está abaixo do GIF. E caso você queira ativar novamente, é só voltar lá e ativar. Certo? E então... E aí...